Com o crescimento alarmante da criminalidade e o alto índice de assalto na capital Porto Velho a polícia militar tem trabalhado incansavelmente para tentar coibir e contornar essa triste estatística Desta vez, os policiais do batalhão de choque obtiveram sucesso em recuperar essa motocicleta com restrição de roubo Ela foi encontrada no bairro Planalto, localizado no setor leste da capital De acordo com as informações, os policiais do BP Choque realizavam patrulhamento pela Avenida Calama Quando avistaram o suspeito, transitando em uma moto, apresentando uma certa inquietação O motociclista ficou nervoso ao avistar os policiais Mesmo assim, ainda tentou escapar dos militares, mas foi alcançado Em uma breve busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito Identificado como Lenilson de Souza Freitas, de 31 anos Este dá foto, mas ao realizar a pesquisa veicular Foi comprovado através de boletim de ocorrência Que a motocicleta possuía restrição de roubo e furto Lenilson Souza Freitas, de 31 anos Que já responde por tráfico de drogas Desta vez, responderá por receptação Ele foi apresentado na cidade de flagrantes E ficou à disposição das autoridades plantonistas As imagens são de Osinaldo Alencar Alex Fontes para o plantão de polícia O retrato da realidade sem retoques